Pastor, e como é que o senhor se tornou pastor? Eu acho que todo pastor que se torna pastor tem uma história, a minha não é diferente, né? Eu vim pra cá, como eu falei, com 9 anos de idade e comecei a estudar, estudei no Colégio Batista, Rodrigo dos Santos, com o sonho de se formar como muitos outros jovens na época, não tinha faculdade aqui na época quando eu vim, só na capital, né, do estado. E eu, infelizmente, teve um tempo muito difícil na minha vida e envolvimento ainda até criança, né, com 12 anos de idade, fui envolvido com drogas, com bebidas e coisa que eu sempre falo na minha pré-eleição porque essas coisas não se dão na rua, naqueles lugares mais longínquos, como é a ideia de muitas pessoas. Infelizmente, tudo isso começou dentro da sala de aula do Colégio, ainda como criança. Então, por isso que nós sempre recomendamos o cuidado dos pais com seus filhos dentro do Colégio, que, infelizmente, é um polo que facilita muito a entrada de drogas, bebidas, enfim, dentro da nossa sociedade e, às vezes, se torna um ponto estratégico para traficantes e tudo. Então, ali eu comecei a provar as drogas e fui aprofundando. E, vivi refém disso durante 12 anos. Aos 24 anos de idade, eu tomei uma decisão na minha vida. E já tinha experimentado tudo. E até uma vez, tentei suicídio com a própria droga, né. E, graças a Deus que Deus me livrou, mas um dia eu conheci esse trabalho maravilhoso da Igreja da Paz com os americanos logo que chegaram aqui. E a minha esposa foi a primeira convidada, ela foi. E depois eu fui convidado também, mas eu não tinha nenhuma expectativa, assim, porque eu me dava já por vencido com as drogas e eu não conhecia a Igreja, não conhecia Deus, não conhecia nada. Então, eu achava que tudo que eu tinha de fazer para abandonar as drogas, eu fiz. Mas, quando chegava aquele dia, eu tinha que continuar. Então, eu achava muito difícil. Mas, a Palavra de Deus fala que a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. E, graças a Deus, por isso, né, porque eu estava no primeiro culto que eu fui convidado. E é uma história bem longa, né. Eu já até contei no meu testemunho sobre isso, mas eu estou encurtando. E eu, lá no culto, quando eu entrei na igreja, eu já senti algo diferente. No momento do apelo que eu entreguei a minha vida a Jesus, no momento que eles estavam fazendo o apelo, eu senti, literalmente, sair de mim um peso. Justamente aquilo que tanto eu gostaria que saísse, né, no passado. E lutei para sair, para ser livre. Mas, naquele dia, foi diferente. Naquele dia, eu saí, fui para casa, diferente. Eu, foi algo, só Deus, só Deus mesmo. Eu, eu não, não posso te explicar. Uma coisa, uma manifestação de Deus, porque, é, me tirou a vontade de, de, de fumar as drogas, de, de, da bebida. Foi algo sobrenatural. Eu não tenho explicação, porque, para dar, só Deus mesmo. Logo no outro dia, eu não tinha mais vontade de fazer aquilo. E eu não fiz, até hoje. E fui liberto. E, por conta disso, eu gostei muito da igreja, me empenei, comecei a crescer como obreiro. E me tornei um, um, um profissional liberal. E tinha sonhos na minha vida como um profissional liberal. Eu, eu trabalhava como contador de, já tinha umas sete firmas que, é, eu prestava serviço. Quando eu fui chamado para esse míster, né? Eu, eu fui convidado ao pastor Lucas, na ausência do pastor Eib, que foi para os Estados Unidos. E eu já auxiliava ele como um pastor auxiliar. E não era ainda ordenado pastor, mas já ficava no lugar dele quando saía, porque não tinha outra pessoa. Tinha o meu trabalho secular. E um dia, eu fui chamado, eu senti que o chamado era de Deus. Quando me deram a proposta para me, é, me tornar um pastor, trabalhando, já era obreiro, já vinha fazendo vários cursos. E, então, eu aceitei. E, nesse momento que eu aceitei, é, eu me desliguei totalmente de todo o trabalho. E fiquei trabalhando 24 anos com o pastor Eib. E estou até hoje. A Igreja da Paz, nós podemos dizer que ela é Santa Arena? Se a Igreja da Paz, ela, ela começou, é, com outro nome, em, em, Goiânia, primeiramente São Paulo, Goiânia, era Igreja Evangélica Nazareno. Nossas raízes é da Suíça, aí vem Estados Unidos, Estados Unidos, Brasil. E outros lugares também do mundo, é claro, tem, mas, assim, sendo mais direto. E, eu diria que é Santa Arena porque o nome Igreja da Paz, ela foi criada aqui em Santarém, né, por conta, é... A Igreja da Paz. Obrigado.